Abertura Levem as atletas para esta segunda disputa das semifinais. Daqui a pouco vamos conhecer quem é a próxima atleta que vai para a disputa da medalha de ouro. Levem as atletas para esta segunda disputa das semifinais. Levem as atletas para esta segunda disputa das semifinais. Levem as atletas para a disputa das semifinais. Marca sete pontos em sua primeira flecha. Agora a Bospurno, no alvo de número 2 10 pontos 25 pontos Samaya Bospur tem 18 pontos Tem duas flechas Marca mais 10 Segurando uma vantagem de 3 pontos Marca mais 10 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 Obrigado. Somai Al-Bospur agora. Somai Al-Bospur classificou-se em segundo lugar com 657 pontos e bateu Lucha Kuptik por 140 a 129. E Jody Greenhan por 137 a 136 nas quartas de finais. Somai Al-Bospur. Somai Al-Bospur. Somai Al-Bospur Lin-Wi-Shan vai disparar. Ela qualificou-se em sexto lugar com 651 pontos. Ela venceu o Choi Yin-Lung por 141 a 130 e também eliminou a Janicarla Goga do Brasil por 141 a 139. Miss Al-Bospur não pontuou na sua primeira flecha. Al-Bospur agora. Sete pontos atrás do placar. E no Yessan, 80 pontos, Somai Al-Bospur 73. que não pontuou na primeira flecha, que não pontuou na primeira flecha a Abospur nesta série. Ia vencendo por três pontos de diferença. Ela agora fica sete pontos atrás, extrauficialmente. E no Yessan, 80 pontos, Somai Al-Bospur 74. E no Yessan, 80 pontos, Somai Al-Bospur 74. Agora a Abospur vai iniciar o disparo da quarta série desta última semifinal. E no Yessan, 10 pontos. Seis flechas ainda para disparar. Muita coisa pode acontecer até o final. E no Yessan, 10 pontos. São seis pontos de diferença entre as duas arqueiras. Somai Al-Bospur, 103 pontos. Com 10, 9 e 10 pontos nesta série. E no Yessan, mesma pontuação de 10, 9 e 10 pontos. 109 a 103. São 6 pontos. São 07, 9 e 10, 9 e 10 pontos. São 07. São 07, 9 e 10 pontos. São 07, 9 e 10 pontos. São 07. São 07, 9 e 10 pontos. fifth tempo hosts. São 07,8 pi has amresa que amresa e amresa as duas arqueiras. São 07,8 montanou até o fim da festa. E no Yessan, está lá. O Rabirão é Green Brook or Al-B Kingston. 2. 10 de Auto-5 e-B Kingston 4. Amém. Quinta e última série desta segunda semifinal. Samaya Buspur com nove pontos. Nove pontos, Lin Wessam. A Buspur precisa continuar atirando bem. Ela sabe que qualquer coisa pode acontecer, assim como aconteceu com ela. Lin Wessam agora com dez pontos. Sete pontos e a diferença entre as duas arqueiras. E a Buspur agora em sua última flecha. Marca oito pontos. Lin Wessam tem um ponto somente a menos. E uma flecha ainda a ser disparada. Ela finaliza com mais nove pontos. Vitória de Lin Wessam, da República Popular da China. Vitória. 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 Obrigado. Obrigado.